Bom, o filme, a demanda dele surge na academia mesmo, dentro da universidade, para uma cadeira do mestrado e também de uma experiência muito pessoal, assim, porque quando eu me mudei para Portugal, para o Porto especificamente, eu fiquei bastante surpresa com a ideia de encontrar pelas ruas gaivotas, assim, não era uma coisa muito comum no meu cotidiano. E a partir do momento que eu mudei para o Porto passou a ser, né? E então tinha essa experiência pessoal minha e que eu acho que no momento em que surge essa demanda na faculdade, eu pensei, assim, meio que em paralelo, eu pensei que essa surpresa que eu tive com as gaivotas, eu pensei isso quando eu fui morar, eu pensei que, assim, eu não queria que elas nunca passassem, sabe? Que essa surpresa ou que esse olhar, assim, de observação não deixasse de ser algo presente na minha vida. Só que daí, de repente, eu percebi que ele deixou de ser e que isso já tinha se tornado algo normal. E aí, quando surgiu essa demanda na faculdade, eu pensei em juntar essa ideia e criar uma narrativa a partir daí. E depois, a partir do momento que eu entendi que seria essa narrativa, esse é o problema, eu imaginei um evento surreal, um evento inexplicável, um evento inexplicável, em que elas pudessem começar, em que elas começassem a voar ao contrário, do nada, e aí todas as pessoas, né? Iriam olhar para aquilo com um olhar de estranhamento, talvez algo próximo ao que eu tinha sentido. E foi mais ou menos isso, assim, né? De onde surgiu o conceito, a ideia da narrativa. E depois, a partir disso, eu fui derivando para o que seria as consequências sociais ou as reações sociais, né? E aí, isso vai sendo mostrado no filme ali, um pouquinho como acontece com a comunidade mais jovem, a comunidade mais velha, com, por exemplo, a União Europeia. Depois, isso vai sendo mostrado no filme por núcleos, né? Por núcleos e reações, assim. Então, acho que foi um pouco por aí. E essa parte, essas derivas que eu acho que podem ser lidas numa chave mais política, não é? Essas derivas foram ditadas pelas fotografias que... porque tu trabalhas com fotografias no filme? Foram ditadas pelas fotografias ou tu procuraste fotografias que já se adaptassem à ideia que tu tinhas? Bom, isso eu acho que foi algo muito... aconteceu, assim, muito junto, sabe? Essa soma, assim, da fotografia. Eu frequentava muito a Biblioteca do Palácio de Cristal. E aí, enquanto eu estava lá, em muitos momentos, eu ficava folheando os livros de fotografia portuguesa, principalmente. E aí, um dia eu conheci esse livro que chama A Norte, do fotógrafo Alfredo Cunha. E gostei muito das fotografias e já estava com esse projeto em mente, já estava um pouco com essa narrativa em mente. E aí, como eu não sou formada em cinema e sim em design, eu saí um pouquinho também, foi uma forma, assim, de sair pela tangente, de criar uma narrativa em um filme, um produto audiovisual, que tivesse fotografias, né? Montagens de fotografias, o recorte, uma edição fotográfica, ao invés de captação de imagens, né? Captação de vídeo. Então, foi um bocadinho tudo junto, assim. E também algo que eu acho que é muito importante citar, o cineasta Kleber Mendonça Filho. Mas eu não sei se você conhece o filme dele, Recife Frio. É um curta que ele tem, chamado Recife Frio. E ele faz algo, assim, parecido. Acho que essa é a minha maior referência, assim. Aquela referência que permeia, né? Do seu imaginário, assim. E ele fez um filme em que ele, de um dia pra noite, quer dizer, da noite pro dia, Recife, que é uma cidade muito quente, né? No Nordeste do país, passa a ser uma cidade fria, extremamente fria. E as pessoas têm que lidar com isso, sem nenhum preparo e sem nenhuma explicação, né? O motivo principal do filme, ele vai um pouco por aí. Trazer um evento bizarro, surreal, né? Que não se explica dentro da narrativa, inclusive. E depois focar mais nas reações. E, bom, eu acho que essa referência é importante citar. Porque ela guiou bastante do projeto. Mas depois... Ah, e também ele tem bastante uso de recorte no filme, alguma coisa assim. E depois isso juntando a outros cineastas, que eu também admiro bastante. Por esse estilo de montagem. Aí tu somou e eu trouxe esse livro do Alfredo Cunha, que também é um fotógrafo português. E pronto, eu acho que tudo casou assim e criou uma possibilidade interessante. Um bocadinho nessa onda ainda de falar dessas referências e também do Alfredo Cunha. Eu, provavelmente, até influenciada pelo facto de saber que tu eras brasileira, vi o filme muito a pensar no Brasil e no momento que o Brasil está a viver. Mas, para ti o filme é muito português, não é? Ou seja, é um filme que para ti marca muito a tua relação com Portugal. E não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Pois, eu acho, eu cito, coloco como um filme muito português, porque eu acho que esse filme só foi possível por causa dessa minha mudança, né? Não acredito, possivelmente, que esse filme existisse caso eu não tivesse ido morar aí. Ou se existisse um filme brasileiro, seria um outro assunto, uma outra narrativa. Talvez até uma outra forma estética, inclusive. Porque eu digo que é um filme muito português, principalmente por conta das imagens de arquivo. Eu acho que Portugal tem uma relação interessante com a sua memória. Ora mais saudável, ora nem tanto, mas eu acho uma relação importante. Saber da história, eu acho que isso é algo que não se nega a nenhum povo. E o filme tem muito disso, né? Lidar com essas imagens de arquivo. É uma narrativa que parte um pouco daí. Apesar do ponto da narrativa, apesar da própria história acontecer no momento presente, é interessante pensar que a construção dela é também feita por imagens de arquivo de Portugal, né? Então, eu acho que é um filme português principalmente por isso. E eu acrescentaria que, infelizmente, eu acho que nós, brasileiros, precisamos aprender um pouco melhor essa questão da memória, né? E vejo isso muitos nos filmes, por exemplo, do Glauber Rocha. Ele cobrava muito a memória do país, sabe? Um reconhecimento do país, uma elaboração de seu passado. Eu acho que isso é importantíssimo. E é algo que, infelizmente, nos falta. Nos falta hoje, nos faltou há 40 anos atrás. E vamos vivendo esse ciclo histórico que se repete sempre numa chave muito cruel, né? Muito cruel com o próprio país, assim. Então, eu penso que essa questão da memória é muito importante. E esse filme me acendeu isso em mim, assim, muito forte. Não só o filme, como também o meu próprio período, né? Morando em Portugal. E depois também da pesquisa, de mestrado. Pronto, enfim. Um pouco da minha vivência mesmo. Então, foi uma experiência muito interessante, sabe? E eu acho que daí couve, né? Calhou ali de eu ter que viver algo em que quando você mora fora do seu país, né? Fora do seu local. É muito difícil elaborar o presente, sendo que tudo é uma novidade constante, né? E aí eu acho que esse tipo de exercício me serviu muito pra isso, sabe? E aí E aí Obrigado.